Vamos seguir falando sobre alimentação e ansiedade. Tem uma pergunta aqui da Karina. Karina, obrigada pela audiência. Ela fala assim, é muito ruim comer quando está com ansiedade ou é normal? Aí talvez seja a quantidade que ela está comendo, né, Iada? Mas vamos responder aqui, Karina, muito obrigada. É, na verdade é assim, você come mais porque você está ansioso, né? Isso é muito comum nas pessoas. Então você precisa controlar, na verdade, o que você come, porque senão daqui a pouco não é só, aí começa a dar problema de estômago, aí complica tudo, né? Então quando você está ansioso, sempre tende a comer mais. Mas por que você come mais? Como a gente já falou, porque a gente tem o intestino desregulado. O intestino regulado não é aquele que só vai ao banheiro todos os dias, não. É um que tu mantém um desequilíbrio da microbiota intestinal. Você deixa um crescimento maior de bactérias ruins prevalecer no teu intestino com alimentação desequilibrada. Aí a ansiedade vem de... É a primeira coisa que acontece nas pessoas. Aí, ó, comida, né, para suprir essa ansiedade. Nessas épocas de pandemia, a gente tem ouvido muito, né, as pessoas em casa esperando por tudo isso passar e comendo cada vez mais. Essa pergunta da Karina até é importante para saber, assim, a Karina até diz que sabe quando está ansiosa. Como que a gente vai saber se está ansiosa e está comendo demais? Qual que é a dica, né? Como que faz, assim? Está querendo comer mais besteira ou não? Ou está querendo comer? Isso, na verdade, assim, ó, existe muito aquela alarica por doce, né? Aquela vontade de comer doce. Isso é muito comum em níveis de ansiedade maior, né? Então, geralmente, é um doce que te satisfaz mais, porque é um carboidrato. A fome não é de feijão com arroz, né? Não, a fome é de porcaria, né? A fome é de um doce, é de um bolo, alguma coisa, assim, que te dê mais saciedade. Por causa do açúcar que tem aí. E o que faz nessas horas, Ieda? Um chocolatinho, só que daí é meio amargo, a pessoa que está com vontade de doce não vai dar certo. É, um chocolate amargo, muita água, uma fruta, substitui muito bem isso, né? Uma fruta, manga, banana. A banana é rica em triptofano, que é o precursor da serotonina, né? Então, só tem que controlar a quantidade que come, né? Tu não vai comer 10 bananas de uma vez só. Não, claro que eu estou falando por emergência ali, né? A pessoa está com aquela ansiedade de vontade de doce. Mas aí, só para a gente recapitular e encerrar aqui o nosso assunto de hoje. É a saúde como um todo, o intestino estar saudável como a gente está saudável como um todo, né? Isso, o intestino estar saudável, eu acho que é a primeira coisa, é uma prioridade na vida da gente. Por isso que eu sempre falo, selecionar o que a gente come. Saber o que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo. Isso vai responder, né? Isso pode prestar atenção no teu dia a dia. Quando tu começa a comer muita coisa errada, até as pessoas não têm muita noção do que é uma comida errada, né? Enfim, a gente está aí para ajudar nisso. Mas você já percebe que você não fica bem, que você não dorme bem, que você tem determinados problemas. Isso é muito comum, né? Porque as pessoas acham que vai atacar só o estômago, mas... Não, não. Também, né? Mas, como você falou, vai naquela bola de neve, daqui a pouco tem que tomar remédio forte, né? É muito difícil de voltar atrás, né? Muito. Então, assim, a gente sempre fala, vamos começar a tratar a base e a causa dos problemas. Tu fica tapando só com a peneira, tratando uma... E prevenir, né? Ieda, muito obrigada pela participação. Obrigada. A gente pediu o contato da Ieda, já estava ali na tela, mas depois a gente responde aqui no WhatsApp também. Até uma próxima, então, para a gente falar sempre de nutrição e da nossa saúde, né? Obrigada e até mais. Até a excelente semana.